oi galera tudo bem hoje eu estou aqui para mostrar o mod para vocês esse vídeo só pode durar dois minutos por causa que eu tô sem espaço então vamos lá ó nossa fiz tudo errado aqui eu vou já pegar aqui é só digitar barra function switch aí no seu celular eu vou colocar aqui o link na descrição acho que é barra fun não 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 precisa eu vou mostrar para vocês como que é então essa daqui é a roupa do homem-aranha o primeiro homem-aranha que eu peguei esse homem-aranha que parece muito com o homem-aranha do espetacular homem-aranha então tá legal então vamos para a outra amadora esse daqui é o aranha de ferro ele é muito top também eu gostei muito do aranha de ferro agora vamos para o próximo nossa que top esse daqui é muito legal eu gostei muito dele esse é o último se vocês gostaram dessas dessas roupas do homem-aranha já deixe seu like se inscreva no canal e tchau valeu por um apoio no vídeo não sei porque eu falei isso então tchau